é bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse sábado 22 de abril agora na Espanha são meio dia e 25 no Brasil 725 da manhã eu tô no gráfico semanal ancorado pela salva de ver o apps que tem como referência o topo de do bulan de 2017 onde a gente bateu 20 mil dólares a âncora dessa salva tá lá em 15.251 a mínima dessa corretiva né desse inverno cripto a gente bateu 15.000 na mínima né 15.479 aí depois a gente começou a escalar de forma impulsiva fizemos o topo até agora em 31 mil dólares e 35 tava rolando o engolfamento aqui no semanal que poderia indicar uma uma tentativa frustrada de romper esse antigo suporte aqui ó depois que a btc bateu 64 ela voltou para o patamar de 30 para depois escalar até 69 depois ela caiu bateu no patamar de 30 chegou a fazer a mínima em 32 pouquinho voltou porque justamente só que tá na memória do mercado esse patamar e aí depois tentou transpassar de cima para baixo 30 de novo ficou pipocando por uma duas três quatro cinco semanas depois que furou então o mercado tem memória e tendência esse patamar de 30 é vai representar uma resistência brutal só que o que tava virando engolfamento tá se transformando aqui nesse que é do semanal termina amanhã o desenho do próximo dele na virada deveu a domingo para segunda tá tá virando um dois dia que é um tendo de indecisão é possível que a gente fique um por mais uma semana aqui namorando esse patamar de 30 mil para depois transpassar do mesmo jeito que foi difícil cair de cima para baixo vai ser difícil é transpassar de baixo para cima justamente porque o mercado tem memória e tendência no agora agora eu vou sair do semanal e vou para o quatro horas no quatro horas aquela nossa figura de acumulação triangular ficou completamente descaracterizada rompemos o figo a figura triangular para baixo mas ainda segue vigente uma ampla canaleta virtual de baixa de alta desculpa de que segue totalmente vigente olha aqui a base dessa canaleta segue com os com os fundos ascendentes os topos também estão são ascendentes no squeeze a gente já tá abrindo a primeira barrinha de perda desse ano dessa desse ímpeto dessa amplitude e ondulacional vendedora que veio arrastando a btc de 31 mil dólares até o patamar atual a 27.226 então segue vigente essa canaleta virtual de alta que tá se desdobrando desde fevereiro de fevereiro desse ano de 23 vamos ver se a gente não revoga essa canaleta virtual de alta justamente se a gente abrir um corpo real aqui no quatro horas abaixo de 26 e 800 também estaria revogada essa canaleta virtual de alta e aí lá no semanal a gente poderia inaugurar uma movimentação no sentido de testar essa salva de ver o ápice no seu suporte subsequente que tá ali estaria lá em 23 mil dólares na minha leitura não tem mais espaço para cair no quatro horas os osciladores aqui o rs estocástico ele já tá no zero o apetecer raramente fica visitando esses quadrantes mais rasos aqui por tanto tempo ela ela normalmente bate num quadrante raso e volta não como no efeito elástico e a gente já tá um bom tempo sem visitar a própria ver o ápice semanal que segue ali no patamar de 29 mil praticamente no diário a gente segue desenhando uma movimentação típica de uma onda dois a gente mal encostou na nuvem e quando a gente inicia o trânsito por cima desse setor mais espesso da nuvem normalmente a gente sofre aquele de pump espasmódico aquela é refração magnética né que que acaba jogando o preço na pernada impulsiva subsequente o apetecer ela tá iniciando agora o transcurso por cima do setor mais espesso da nebulosidade esverdeada e tá sofre tá sujeita aquela repulsa magnética que vai empurrar o preço numa onda três mas como no no diário a gente tá desenhando uma sub figura triangular de acumulação que seria a nossa onda dois isso aqui deve se arrastar por pelo menos mais uma semana o que coincide com a nossa análise lá no semanal na projeção a nebulosidade esverdeada segue com uma belíssima espessura dando conta de que os compradores ainda estão totalmente no controle da btc tem muita gente reportando uma virada de tendência uma suposta tendência de baixa gente a gente encostou na memória do mercado quanto a a esse patamar de 30 mil então é natural que a gente fique pipocando aqui ó de cima para baixo bateu ficou pipocando em 30 mil depois caiu justamente porque na memória do mercado 30 mil já tinha sido resistência já tinha sido suporte então 30 mil vai ficar segurando a gente vai ficar pipocando agora entre esse patamar e 30.400 e pouco em algum momento a gente vai perder amplitude movimentacional a ponto de explodir de forma ascendente na seara fática a Gemini também está saindo da jurisdição norte-americana todas as grandes e tênis dos Estados Unidos Bittrex Coinbase e agora Gemini todas estão abandonando os Estados Unidos dada a insegurança e incerteza regulatória dos Estados Unidos a Gemini que a gente está se instalando mais precisamente na Índia e vai expandir suas operações para Hong Kong também e o CZ da baiana se adverte que está rolando tentativas algumas com sucesso de compra de contas do Twitter que ele segue aleatoriamente um dos casos foi aquela meme coin que acabou explodindo a pep e agora uma série de outras contas do Twitter estão sendo objeto de compra é contas que o CZ segue aleatoriamente e ele tá agora com uma equipe é fazendo um fala ou 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 desseguindo né por assim dizer as contas que estão que são objeto de negociação é o CZ afirma que isso é uma prática muito ruim para a comunidade já que tem uma série de food envolvido nisso daí ele tá com uma equipe especializada é justamente em fazer um follow dessas contas que estão sendo negociadas para poder depois criar não só meme coins ou outros projetos que vão acabar fazendo um pump dump em prejuízo dos usuários e um ex-assistente do serviço secreto norte-americano se manifestou no processo de falência da FTX dando conta de que é necessário manter o sigilo é sobre todos os antigos usuários da FTX porque se essas se essas informações forem tornadas públicas isso vai ser um combustível para malfeitores que gozando da lista e dos e-mails e das informações de todos os antigos clientes da FTX para poder promover golpes na ânsia de querer recuperar os recursos as vítimas normalmente é colocam a razão de lado e acabam fazendo download de dia de malwares e de outros arquivos maliciosos na que dessa ânsia de querer recuperar os recursos e isso seria um prato cheio para Scammers e golpistas e aí nesse caso o juiz banco o responsável pelo tribunal das falem da falência da FTX manteve o sigilo sobre os usuários da falida FTX que agora tá reportando os administradores estão reportando até uma possível retomada das operações e na seara geopolítica e finanças internacionais o impasse sobre o aumento do teto da dívida norte-americana permanece e as negociações é estão tensas no congresso com certeza vai haver o aumento da teta do teto da dívida que passa de 31.5 trilhões de dólares nesse momento tá em 31.4 e alguma coisa trilhões de dólares e agora o Joe Biden quer aumentar para 35 trilhões de dólares é uma dívida obviamente impagável tem uma reportagem aqui na Zero Red sobre a o tamanho desse endividamento aí tem uma uma série de comparações é mais de 120 vezes a fortuna do Elon Musk e tem aqui toda a escalada do aumento do teto da dívida a última vez que o governo norte americano ostentou um superávit foi em 2001 quando a dívida subiu apenas dois por cento devido ao custo dos juros desde então os maiores saltos do endividamento norte-americano ocorreram durante crises financeiras globais porque o Fed ele criou essa magia né toda vez que vem uma crise como a do subprime ele mete a maquininha de impressão para rodar e encharca o sistema de com trilhões de dólares aumenta absurdamente a liquidez esse dinheiro rapidamente apolarizado novamente e os as grandes grandes instituições financeiras e os grandes entes corporativos acabam jogando esse dinheiro na bolsa e aí começou a festa dos trilhões né é Apple valendo três trilhões Amazon valendo dois trilhões só que essa sistemática de toda vez que vem uma crise agora no caso da convite veio a crise só que as pessoas estavam impedidas de sair de casa eles mandaram cheques pratos para praticamente todos os cidadãos americanos e agora esse dinheiro gerou uma bomba de inflação na próxima grande crise que deve vir em pouco tempo essa essa receita não vai poder mais ser aplicada de impressão ad infinitum de dinheiro e por isso é que os os analistas dão conta de que vem uma mãe de todas as crises por aí o endividamento com certeza vai ser aumentado porque eles não vão correr o risco de deixar a administração federal norte-americana em defor mas o fato é que a pergunta que fica é se todas as últimas três grandes crises foram remendadas com impressão ad infinitum de dinheiro a pergunta que se faz é como o Fed vai lidar com a grande com a próxima grande crise já que essa receita de imprimir de trilhões de dólares não vai funcionar agora o remédio vai ser o próprio veneno e Alemanha diz que vai inaugurar até o início de 2024 um polêmico terminal de gás natural liquefeito fazendo uso da infraestrutura da extinta rede de gasodutos Nord Stream 1 que sofreu uma explosão misteriosa e ficou inoperante enfim o as organizações ambientais estão questionando essa a viabilidade ele quer criar uma rede de berços de atracamento de de com para que navios capazes de transportar a GNL consigam atracar e evitar essa crise de infraestrutura energética da Alemanha que acabou é que vinha este tornando extinta as usinas nucleares e com a guerra russo-ucraniana teve que adiar a desativação de algumas últimas usinas nucleares e de retomar um polêmico projeto de atracamento de de navios para gás natural liquefeito que precisa ter toda uma infraestrutura porque o gás vem liquefeito no navio tem que ser regaseificado para entrar na tubulação enfim é toda uma encrenca que os alemães estão tendo que gastar muito para poder remendar nesse cenário apocalíptico a btc aqui no na banda de ver o app mensal rompeu de forma descendente naquela nossa cunha mas permanece dando vigência a uma ampla canaleta virtual de alta que também eventualmente pode ser revogada se a gente perder esse patamar aqui no quatro horas que tá nesse momento estressando essa canaleta virtual de alta se a gente desenhar aqui algo para baixo de 26800 aí provavelmente a gente vai engolfar de forma descendente no semanal para estressar a o suporte subsequente mas com esse dois dias aqui é bem provável que aconteça o que aconteceu entre maio de 22 e junho de 22 a gente ficou aprisionado aqui até perder aqui a gente deve ficar aprisionado por mais uma ou duas semanas até conseguir superar como isso aqui tá na memória do mercado esse suporte que agora tá se confortando como uma resistência é bem provável que a gente fique namorando esse patamar aqui de 30 mil para depois superar e buscar a resistência subsequente que tá lá em 36 mil dólares e advoga também a mesma coerência gráfica com gráfico diário que tá desenhando uma onda dois que provavelmente vai explodir em direção a 36 mil dólares numa onda três daqui a pouco eu volto com ltc litecoin que vai promover o ralvo agora em agosto desse ano atom polkadot kuzama a da xrp e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco grande abraço